Boa noite a você que nos acompanha, estamos começando mais um TVU Esporte. Eu aproveito para cumprimentar também minhas parceiras de bancada, boa noite Jessiane, boa noite Suzy. Boa noite Shirley, boa noite Suzy, boa noite pessoal de casa, é um prazer estar aqui hoje. Boa noite você de casa, boa noite Shirley, Jessiane, primeira vez com Jessiane aqui na bancada, é um prazer amiga, é um ótimo programa para todos e boa noite você de casa também. Pois é, e esse fim de semana foi cheio. Vamos falar do hexacampeonato de Lewis Hamilton na Fórmula 1, UFC 244, do início de temporada da NBA e da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja também, teve rodada do estadual feminino esse fim de semana e a gente acompanhou de perto a vitória do Cruzeiro sobre o Força e Luz por 2x0. Não sai daí, o TVU Esporte está no ar. Vamos começar o programa com a NBA. O Philadelphia Sixers vem fazendo uma temporada daquelas até aqui e é o líder da Conferência Leste. E na Conferência Oeste, os Lakers lideram e quebraram a invencibilidade do Santonio Spurs. E o destaque negativo no lado oeste são os Warriors de Steve Curry, atual vice-campeão. O time é o penúltimo da tabela. E aí meninas, vamos começar agora dando uma analisada aí no que foi que aconteceu nessa rodada aí da NBA e da treta envolvendo aí as redes sociais dos jogadores do Sixers e dos Tumble Wolves. É, essa última, esse jogo aí de quarta-feira foi bem movimentado com direito a mata leão do jogador do Philadelphia Sixers e também do Minnesota Timber Wolves que foi uma treta aí bem generalizada. Tava nas quadras e foi até para as redes sociais. É, foi entre os jogadores Carl Anthony do Minnesota e o Joel Embiid do Philadelphia Sixers e foi ali uma troca de provocações de quadra que resultou nessas agressões físicas. Ambos os jogadores foram expulsos e acabaram tendo aí que sair de quadra. Ao fazer isso, nessa saída, o Joel Embiid, ele tava vibrando muito, comemorando, chamando a torcida que gritava junto com ele. Nesse momento tem um VT da mãe do Anthony xingando o jogador do Sixers e foi, assim, um pouco cômico, mas sério de ser tratado. Já nas redes sociais, o Joel Embiid xingou bastante o jogador do Minnesota com direito a falar assim, abre aspas, primeiro chegue aos playoffs antes de falar alguma coisa. O Anthony nada respondeu, apenas publicou algumas fotos no Instagram, debochando, fazendo aquela lá, tipo um estou pleno calmo. A irônica, né? Mas esse jogo terminou com a vitória do Philadelphia, que segue invicto e liderando a conferência. E sobre o jogo dos Lakers, você tem o que pra falar? Lakers que tá aí com tudo nessa conferência oeste, liderando e fazendo um belo jogo com o LeBron e Davis. E, assim, é lindo de jogar. Jogaram nesse domingo contra o Spurs, foi um jogão, ganharam. Mas o que a gente tem nessa conferência oeste também é a questão do Golden State, que tá indo aí de mal a pior. E falando aí de mal a pior, a gente passou o Halloween, mas a bruxa parece que continua solta pros Warriors, né, Suzy? O que você tem aí pra falar sobre a nova configuração do time depois dessa onda de desfalques que ele vem sofrendo? Miga, acabou o Halloween, alguém precisa avisar pro Golden State Warriors. Warriors, vamos começar então do início? Vamos falar um pouquinho da história do Golden State Warriors. Desde 2015, não tem saído de uma final, tem participado de todas e tem sido campeão, foi campeão em 2015, 2017 e 2018. Ele não era um dos top favoritos desse ano, na realidade, por quê? Porque ele perdeu o Kevin Durant e o André Hugo Dalla, também um jogador muito experiente. O Sean Leavitton também, ele se aposentou, então se ausentou da equipe. Porém, é uma equipe que tem Stephen Curry, gente, a pronúncia dos nomes em inglês me afeta assim. Mas enfim, o fato é que o time estava se estruturando e aí pra temporada de 2019, 2019 e 2020, tava se remontando, tava remontando o time, tava pensando em um time. Vamos lembrar aí que o Clay Thompson, que é uma outra peça muito importante do time, tava fora. Então, sem previsão de retorno ainda pra 2019, mais um retorno possível confirmado pra fevereiro de 2020. Então, ele se especulava que time que ia jogar, mas aí foram acontecendo as sucessões de lesões. Uma pessoa, Stephen Curry, ele quebrou a mão esquerda dele. E depois, um reforço que foi contratado para a equipe, pra temporada, que foi o D'Angelo Russell, também se machucou. E aí, nesse último jogo, nesse final de semana, Draymond Green, que era então uma das melhores opções possíveis naquele momento, também se lesionou. Então, o que aconteceu com o Golden State Warriors? Tava jogando só com reservas. Uns 100% de reservas. Inclusive, usando peças 2A, que são essas peças emprestadas, que tem contratos especiais com a G League. E aí, a gente quer uma liga de basquete inferior que a NBA, mas que tem esses contratos que possibilitam que os jogadores, que os atletas, joguem partidas pela NBA, mas por um curto período de tempo, 45 dias. Se a gente fizer até um comparativo de valor, assim, quanto custaram os jogadores em quadra, a gente fica meio no chão. Porque essa equipe que tá toda desfalcada, que vários jogadores lesionados no Golden State Warriors custam pra ele, custaram pelo menos, ou custam anualmente, 126 milhões de dólares. E os que estavam em quadra no último final de semana custam a bagadela de 10% desse valor, 12,5 milhões de dólares. E tô incluindo aqui os dois contratos extras dos 2A Contracts. Ou seja, ou seja, acontece alguma coisa muito tensa, assim, do Golden State Warriors, que pode não ser um dos favoritos dessa temporada para a vitória. E muitos questionam se o Sr. Clay Thompson voltar, mesmo ano que vem, aí, ou até a recuperação dele for retomada de uma forma mais rápida, mais intensa. Talvez não seja, o Golden State Warriors não consiga se reconfigurar pra conseguir chegar a playoffs. Então, temos aí uma situação muito adversa, que a história tava nos mostrando que não seria assim, ninguém tava esperando. Nem o senhor próprio proprietário do Golden State Warriors. Mas aí a gente vai entrar, então, no que pode acontecer. O que essa conjuntura nos leva a crer? Que o Golden State Warriors, apesar de estar se posicionando na mídia, dizendo que vai ganhar, que vai continuar lutando para a vitória. Falando ali com os torcedores pra ninguém desanimar, porque a situação é catastrófica. Mas a possibilidade do time investir, só perder, só derrota, só perder, pode ser uma estratégia pra uma possível colocação, uma boa classificação no draft do ano seguinte, olha só. Se preparando pra montar um time, vamos dizer, um time melhor, perfeito, com estrelas, na busca de estrelas, na próxima temporada, como fizeram os Seven Years, que estão invictos. E estão invictos por quê? Porque tiveram um grande histórico de derrotas, boas posições em drafts anteriores, conseguiram estrelas que se mantiveram no time e estão fazendo o quê? O time decolar, que nessa temporada tem se mostrado uma estratégia bem efetiva pro time. Então aqui a gente tá vendo uma configuração muito louca na senhora NBA. Um dos, que até então era dos favoritos, não é tão favorito assim, Dona Chile, parece que o Halloween não acabou. É verdade, mas isso aí a gente só vai saber se continuarmos o quê? Atentas aos próximos capítulos, né? E teve o UFC 244 em Nova York nesse fim de semana. E não foi uma noite muito promissora para os brasileiros. Todos foram derrotados, incluindo o carioca Johnny Walker, uma das promessas entre os meio pesados. E aí, Jessi, vamos falar aí da luta principal da noite, né? A luta do Jorge Masvidal e do Nate Diaz. Quais foram suas opiniões, críticas, análises? Vamos começar com o fato de que o Dana White trouxe aí o UFC pra Nova York, no Madison Square Garden, com um novo formato de cinturão, que é o casca grossa, a maior casca grossa. Tradução livre. É, tradução livre. A impressão americana tá chamando assim, então. E foi, assim, um novo espetáculo com um grande investimento, até em marketing, trazendo aí o The Rock como peça-chave aí da propaganda. E a luta principal, que terminou aí no terceiro round, com um knockout técnico aí, mas que trouxe à tona a nova pauta sobre a integridade física do atleta. É, é, Jessi. Não, a pauta 100 é uma nova, assim, no UFC, mas o Dana White foi muito criticado por isso. É, e também com uma luta aí, inclusive, com o Diaz, que em outubro, outubro, alô, cara, em agosto, agosto lutou. Também teve um acidente no mesmo sentido dele romper o supercílio aqui e tal. Foi uma luta mega sangrenta, assim, cenas fortes, se você for ver essa luta. E aí, não foi parado a luta, cara, o lutador, o atleta continuou lutando, mas muito ferido, muito machucado. Aí, ele foi mega criticado, o UFC foi mega criticado por essa postura, de não ter parado a luta, de não ter garantido a integridade física do atleta. Aí, o debate já foi, começou daí, né? Só que aí, nessa luta agora, desse final de semana, aconteceu que a luta foi parada no terceiro round e foi muito complicada a situação. Porque ele inventou, a organização inventou esse novo cinturão e tudo mais. Era uma luta muito aguardada, que tinha que ter muito público, o investimento foi pesado e acabou que não rendeu tanto assim. E aí, os fãs do UFC, aí, enfim, super questionaram, criticaram, mas nem tanto assim. Porque quem anunciou a parada da luta, do combate, foi a equipe médica. Então, eles interviram de uma maneira positiva, né? Viram ali que a integridade do atleta era mais valiosa do que o grande espetáculo que queria se montar ali em cima disso. Aí, todo mundo ficou pensando que o Dana White ia simplesmente falar assim, gente, mas qualquer coisa, falar qualquer coisa chata, enfim, contraditória, né? Como assim, a sua própria figura. Mas aí, não, ele falou assim, não, gente, estava certo. Apoio, assim, a comissão, enfim, médica, a postura é muito adequada, enfim. Dana White que paga muito com a língua, principalmente quando o critério é a categoria feminina. Que não tem a melhor valorização aí, mas que... E, inclusive, tem até uma crítica a respeito disso. Ele quer um grande espetáculo. A gente tem atletas femininas no card feminino que tem um grande desempenho. Temos aí a Amanda Nunes, dona do cinturão do peso palho e peso moço. Que cadê as mulheres no card principal, senhor Dana White? Segura essa crítica do TV Esporte. Onde estão as mulheres na UFC, na organização, em que espaço elas têm? São mulheres que têm uma grande capacidade, mas que o senhor aí parece que não está muito levando em consideração, não, viu? Até na debição da Cris Borga, a gente percebe essa postura equivocada dele. Um sujeito que falou pra gente em 2011, na mídia, que mulheres não entrariam no UFC, entraram, vai no vaílio, elogia, tudo mais. Mas onde estão as mulheres nos cards principais, como lutas principais? Ele não tem atendido essa postura e não tem revogado isso, não tem colocado adiante. Se o senhor quer lutas de boa qualidade, quer realmente o espetáculo que o UFC merece, nós temos a resposta. E as mulheres podem estar aí debaixo do seu nariz e você não tem o seu ganho. E a gente lembra muito daquela época em que estava a sensação da Ronda Ronda Ronda, que estava ali, sendo extremamente explorada, não só pelo UFC, mas também na questão de propaganda ali, publicidade, toda a luta que ia ter você tinha ali, o aumento da imagem dela. E a gente percebe, a crítica também é feita, porque a gente não é só não colocar a mulher no card principal. Mas, por exemplo, o Johnny Walker, que foi um brasileiro que perdeu na última luta, ele vinha ganhando de três lutas seguidas por nocaute. E aí colocaram ele para lutar com um jogador, um jogador, um lutador muito experiente, e daí ele perdeu. Mas aí a visibilidade que ele ganhou, a medida de sessão que esse lutador inexperiente ganhou, não se compara ao de uma lutadora que já tem cinturão, enfim, e outras lutadoras que estão na organização há muito tempo. Teve esse lutador que o Anderson, Corey Anderson, que lutou e ganhou do Johnny Walker, ele falou uma coisa que é muito clara no UFC, né? O UFC tem uma memória muito curta, ele esquece dos seus ídolos. E isso tem feito, com certeza, não vai te perder muita grana e a organização também. É, muito bem pontuado, viu meninas? E chegou a hora de saber todas as novidades do mundo esportivo. O giro dessa semana é com Camila Emily. Muito boa noite, começamos mais um giro no mundo esportivo. Vamos começar falando do Mundial Sub-17. Com 100% de aproveitamento, a seleção brasileira encerrou a fase de grupos com três vitórias em três jogos. O próximo adversário será o Chile, que só venceu uma partida até agora. O jogo entre Brasil e Chile é nessa quarta, às 8 da noite. O Comitê Olímpico Brasileiro divulgou a lista de esportistas que concorrerão ao Prêmio de Melhor Atleta 2019, no Prêmio Brasil Olímpico. São 56 nomes de melhores atletas por esporte. E os que foram medalhistas no PAN também serão homenageados. A lista tem nomes como Ana Marcela Cunha na maratona aquática, Gabriel Medina no surf, Arthur Nori na ginástica e Alisson Becker no futebol. Você pode voltar em Atleta da Torcida pela internet. Falando agora de esportes eletrônicos, a Garena anunciou o DJ Alok como o novo personagem do Free Fire. Isso porque o músico é um dos milhares de jogadores do game. O personagem contará com roupa e óculos de sol característicos, além de performar uma de suas músicas no lobby antes da partida. Que demais, né? O Giro dessa semana fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Camila. E ontem a Fórmula 1 escreveu mais um capítulo na sua história. Em Austin, nos Estados Unidos, Hamilton se tornou o segundo homem a conquistar seis títulos mundiais. Em uma corrida sensacional para a Mercedes e péssima para a Ferrari, Hamilton, que precisava de apenas quatro pontos para se tornar campeão, terminou o GP em segundo lugar e garantiu o título. Pessoal, e aí? O que vocês têm para falar? As suas análises sobre esse GP de Austin, quais foram as polêmicas, quais foram as surpresas? Lembrando que o pódio ficou desse jeito aqui. Ficou Bottas em primeiro, Hamilton em segundo e Verstappen em terceiro, marcando a presença, fazendo o nome dele. Hamilton que precisava só de quatro pontos para garantir o título antecipado, conseguiu mais do que isso chegando em segundo lugar. E se consagrou aí como hexacampeão, sendo o segundo homem na história da Fórmula 1 a conseguir esse feito. O primeiro havia sido o Michael Schumacher, que, pasmem, conseguiu isso, esse feito, há 16 anos atrás. E a gente vê aí uma era da Mercedes, a era Hamilton, que desde 2017 possui uma predominância extremamente marcante. 2017, 2018 e 2019 como campeão mundial. A gente tem que pontuar uma coisa muito séria sobre Hamilton, que fala sobre a estrutura da Fórmula 1 e de esportes de elite também. Ele é o único corredor negro na Fórmula 1 e ele é o hexacampeão. Isso é muito representativo e a gente tem que dizer que o desempenho dele como atleta é impecável. Ele é um atleta que as meninas aqui podem ter pontos críticos, mas na minha opinião, ele é perfeito. Ele não erra, é muito raro Hamilton errar e ele é treinado assim. Pessoas negras, elas têm que reafirmar diariamente a sua perfeição para ter algum espaço. E Hamilton tem feito isso, ele tem reafirmado. Isso não é saudável, eu acredito. Dizem que pode ser que ele se aposente aí no próximo ano, há essa especulação ou não, mas dizem que não. Ele já confirmou que não, que não irá se aposentar. Porém, há essa especulação, eu acredito que seja devido a muita pressão e há uma série de outras questões também que envolvem mais do que o desempenho dele, que as testes psicológicas também. Não é difícil você ter um desempenho tão impecável no seu próprio país e nem sempre os britânicos estão torcendo para o Hamilton. E eu acredito que possa ser sim pela cor da pele dele. E é muito complicado você representar um país, uma nação e não ter aí o devido valor pelas pessoas que você está representando, está aí fazendo o nome do seu país. E eu acho que a existência dele mostra, na realidade, que ele é o vencedor. Ele é a representação. Ele é a crítica pronta, a existência do Hamilton. Esse troféu que ele levantou, amados, é sim a crítica pronta. E a Fórmula 1, quem aguente? Vai ter que aguentar. É verdade, é muito representativo, né? Até porque é uma coisa que a gente vem levantando quase todo programa, falamos sobre isso, sobre a questão de que a cor da sua pele não vai influenciar em nada. Então, é sempre importante continuarmos pontuando sobre isso, né? Influenciando os seus acessos, né? Verdade. E não no seu desempenho. Eu acho que isso é muito importante de falar. E falar também em outra polêmica aí da Fórmula 1, que a gente tem que falar, porque polêmica aqui no programa Rende, polêmica, tem que ser falado. Há uma polêmica dos combustíveis, daí a gente está falando. Uma crítica da Mercedes, que colocou aí, sabe, o Note e tudo. A FIA colocou aí uma nova regulamentação a respeito dos combustíveis. E a Ferrari, até então, tinha desempenhado um grande desempenho em corrida, em velocidade, enfim, nas provas. Aí a FIA revelou ali o combustível, viu que tinha uma certa irregularidade, pontuou, colocou a regra e estabeleceu. O que aconteceu com a dona Ferrari? É, despencou. Gente, aí esse foi o questionamento que os dirigentes da Mercedes levantaram aí. O que tem que ser investigado, gente. Porque como assim a Ferrari vinha de um desempenho tão bom, tão bom, tão crescente, e de repente decaiu tanto depois dessa regulamentação da FIA? Irregularidades podem aparecer, então aguardem os próximos capítulos de investigações. É, foi uma situação bem estranha mesmo. É isso aí. E vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. E vamos para um rápido intervalo e voltamos já. E vamos para um rápido intervalo e voltamos já. E vamos para um rápido intervalo e voltamos já. E vamos para um rápido intervalo e voltamos já. E vamos para um rápido intervalo e voltamos já. E vamos para um rápido intervalo e voltamos já. E vamos para um rápido intervalo e voltamos já. E vamos para um rápido intervalo e voltamos já. E vamos para um rápido intervalo e voltamos já. E vamos para um rápido intervalo e voltamos já. E vamos para um rápido intervalo e voltamos já. E vamos para um rápido intervalo e voltamos já.